Chico Bento em Muito tempo perdido Incentivo, essa é boa, sufoco, isso sim, vou perder a tarde inteira com este livro Que é isso Chico, lê é bom É, você gosta mesmo? Eu adoro, os livros ensinam muita coisa Então por favor, lê pra mim e me conta a história Não Chico, tá vendo? Duvido que você já leu um livro grosso assim Eu não vou ler Se eu fosse você, eu lia Senão vai aumentar ainda mais a coleção de zero E olha o nome do livro, Lily Que beleza, quer dizer então que você já leu Lily? Só a capa não vale, hein? Ah, cá, 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 cá Pois fiquem sabendo que eu vou ler este livro sim E vou começar agora Só preciso achar um lugar sossegado Ah, aqui embaixo dessa árvore tá bom Agora vamos começar Lily Ai, não aguento ver isso. É uma pena que você não pode perder tempo nadando hoje, Chico. Senão, eu convidava você. A água tá uma delícia. E as leituras, como é que estão? Estão boas. Que bom, a água também tá muito boa. A água, que amigo da onça que é esse Zé Lelé. Mas eu vou resistir. A água, mas resistir por quê? Como é que eu sou bobo desse jeito? Eu posso nadar e ler o livro ao mesmo tempo. Eu fico aqui, leio um pouquinho e depois nado até cansar. Eita, que vida boa! Depois eu volto e leio mais. E pra adiantar a leitura, posso até pular umas páginas. Eu sou bom mesmo. Não é este livro aqui que vai me prender. Agora deixa eu ler. Hum... Hum... Nossa! Essa Lília é doida! Hum... Hum... Não! Tá aí! Gostei do livro. Este trem prende a gente. Peraí! O que é que eu falei? Eu li o livro? É mesmo! Eu li meu primeiro livro! E olha que eu me diverti tanto, que nem me lembrei de nada. Zé Lelé! Você não acredita? Eu li... Lili! Adorei! Esse livro é muito bom! Você devia de ler também! Mas será que eu não devia de começar com o mais fino? Este aqui tem tantas folhas! Deixe seu like e se inscreva no canal!